Fala nação, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês comprando uma oferta babadeira, gente Vou mostrar pra vocês como faz pra vocês comprarem essa oferta, tá? Ela custa R$19,50 e ela vem com 10k de avacões, tá? E ainda vem com uma roupa feminina e uma roupa masculina que eu achei muito do babado, gente Muito linda! Muito boa essa oferta, assim, é uma oferta que compensa ao meu ver Tô ensinando a vocês como chegar lá, ó Vocês tem que ir em Coralha, seguindo esse caminho que eu mostrei pra vocês aí no vídeo, tá? Chegando em Coralha, vocês vão vir até essa lojinha localizada aqui, ó Perto da LKWD, no canto esquerdo ali, ó Ó, como vocês podem ver Foi até o Hayden que me falou, né? Esse que tá aí no vídeo Cheguei lá, ele tava lá Essa é a oferta, gente, ó Coisa mais linda e muito em conta, eu achei, né, gente? Então, vamos lá comprar, né? E, em seguida, mostrarei para vocês, assim como eu sempre faço, né, gente? A roupitia, né? Tanto a masculina quanto a feminina, pra ver se vocês gostam E eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa oferta, gente Que essa oferta, ela não está na loja de ofertas, né? Que a gente tá acostumado a ver Ela está aqui nessa cena de Coralha, gente, tá? Vocês têm que ir nesse caminho que eu mostrei pra vocês no início do vídeo Ainda vem com 1k de dimas, tá, gente? Vem com essas duas roupitias aí Agora vou mostrar pra vocês Então tá aí, né, galerinha? A roupitia que eu comprei, tá? Lembrando que não vem com cordão nem com asa, tá, gente? Mas já vem com sapatinho Ela tem essa manga comprida Ela tem um detalhezinho Eu vou tentar mostrar pra vocês Na cena A vastidão, gente Então, galera, ó Entrei aqui na cena, tá? Lembrando que eu falei que ela já vem com esse sapato Ela tem esse brilho mesmo, tá? Só não vem com essa asa Asa é minha e o cordão também é meu O resto, gente O anel também é meu, tá? O restante é tudo da roupa mesmo E se vocês repararem Ela tem tipo um detalhezinho ali embaixo do cordão Ela é da roupa mesmo E tem tipo que uma faixinha aqui no pescoço Também é da roupa, tá, gente? Vou mostrar agora A masculina, tá, gente? Só essa roupinha aí vem com o tênis, tá? O cordão é meu E o itenzinho de cabeça é meu E aquele itenzinho de mão ali também é meu Mas o conjuntinho junto com o tênis É o que vem na oferta, gente Eu achei que vale muito a pena, tá? Então fica a dica aí pra vocês Se inscrevam no canal Deixem um like Comentem E fui!